E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste de Último Dia na Terra O vídeo de hoje tá... monstro galera, top demais Hoje nós vamos executar o evento aqui e vamos com tudo galera, vamos com tudo Eu tive no vídeo passado lá na floresta nível 3 congelada e consegui aquele lobo mau Um filhote de lobo aí, se você não viu vai ser o primeiro link na descrição, corre lá e assiste, beleza? Dá essa moral pro Tubarão, se você tá chegando agora e não conhece o canal Se inscreve, marca o sininho aí pra não perder mais nenhuma novidade O canal novo também vai ficar aí embaixo na descrição, beleza? Corre lá, assiste vídeo de Free Fire todo dia, beleza? Então vamos que interessa aqui, vamos pro nosso jogo aqui porque a parada aqui vai ser louca Nós vamos fazer a invasão aqui naquele evento de aniversário de dois anos Vamos lá metralhar que fica, eu tô puto com ela porque ela não libera a porra do multiplayer pra gente Vamos embora pro vídeo agora porque já demoramos demais Já estamos chegando aqui no evento aqui ó, balada móvel, rapaz a parada aqui é balada móvel Então vamos lá, vamos lá, vamos ver como é que faz aqui Eu fiz umas paradinhas aqui rápida aqui, entrei e saí Eu nem rodei ali pra gente poder ver como é que funciona, tá? Beleza, vamos ver aí ó, chegamos aqui, a nossa moto tá muito suja galera, muito suja Deixa eu ver o bagageiro dela aqui ó, não tem nada no bagageiro, vamos zerar aqui Vai que tem coisa aqui né galera, vai que tem coisa aqui ó, a tochinha tá acesa, beleza? Aqui tem um candanga aqui me esperando aqui ó, show, show de bola Ah, eu entrei ó, tá vendo? A gente parou de falar ó, larguaça, tá tipo de martelo na mão Perninha cruzada aqui ó galera ó, que isso aqui é o número dois? Pega aí ó, não pega, tá vendo? Não pega Olha isso rapaz, moto tocou um bo... Caralho! Malandro! Olha essa moto cupad Caraca, eu quero essa skin parceiro Eu quero essa skin, na moral Eu quero essa skin, que isso cara? Tem nada na moto Olha essa skin boladona cara Boladona mesmo, na moral Que isso parceiro? Na moral mesmo, vamos ver aqui ó, tem um candango aqui armado, boladão Beleza aqui ó, oi, poderia ajudar nós com o preparativo de comemoração Precisamos de... Opa! Aí aqui sim ó galera, visitante de novo convidado, estragar a comemoração Então, mate, tem que matar o zumbi, tá? Beleza? Aqui ó Pá! Uau, o que deu no tom, ele ficou tão triste Ofereceu alguma bebida, tá? Beleza Isso aqui ó, nós já completamos aqui ó, beleza Show de bola que eu fui botar parada pra fazer lá, tá galera? Fui botar parada pra fazer lá Foi aqui ó, vamos ver o que a gente ficou aí Vamos dar parada pro tom aí Cadê? Ih lá! Moleque! Chapadão, chapadão! Vambora, vambora moleque! Loucão, malandro! Que porra é essa, cumpade? Chapadão tom, mané Vambora, tom, vambora! Rebloqueia a parada pra gente aí Quero ver, quero ver o que tu tem pra gente aí ó Ih lá, vai meter o pé? Eu não sei se eu tenho que seguir ele, cara Acho que eu tenho que seguir ele, né? Eu acho que eu tenho que seguir ele Aqui tem um escandango aqui E opa! Será que vai beber mais aqui? Aqui ó, aqui é o setor dos caras que tá doente Do cara que tá doente Os caras que tão bêbado Vai Tom! Vai porra! Não dá galera, não dá Que essa parada aqui ó, galera ó Ih! Ih! Tira o alvo Tira o dano ali ó, galera Tá vendo? Vamos ver aí Ah! Não vou gastar minha arma ali não Não vou gastar minha arma ali não Ali ó Caraca, tá chapadão Mano, tá chapadão Ih! Olha lá, dá pra matar por aqui ó, galera Ih! Olha lá, mata o Tom Dá pra matar o Tom, galera Olha! Que isso? Que porra é essa, galera? Que isso? Ainda bem que... Cadê? Caraca! Moleque! Tu viu isso? Tu viu isso? Não, não dá Não dá né Caraca, malandro Vamos matar o zumbi lá Tem que matar aquele zumbi lá, galera Vamos matar o zumbi lá Vamos sapecar geral aqui Que a gente tá muito de enrolação aqui Vambora Caraca, eu dei tiro no Tom, malandro Caraca, cupadinho Que isso? Arranquei o cucurucu aqui, galera Arranquei o cucurucu aqui Vambora Vambora Show Não vai não, parceiro Não vem não Beleza? Cara, o zumbizinho aqui é muito fácil, malandro Muito fácil mesmo Beleza? Show de bola Vambora Vambora, tuba Arranca o cucurucu deles aí Arranca o cucurucu deles aí Porque a gente aqui é carne de pescoço, hein, parceiro Vamos lá Show, show, show de bola Ih, moleque Aí sim, cara Aí sim Rapaz A gente tem que procurar mais dogs, né, galera? Tem que procurar mais dogitos aí Pra gente poder como? Ficar firmão Firme e forte, né? Firme e forte aí na parada aqui Cadê? Não tem nada aqui Beleza, show de bola Cadê o... Cadê o tom, cara? Vamos ver aqui O que a gente coloca aqui, galera? Cara, tem seis bebidinhas aqui, ó, galera Seis bebidinhas, malandro Seis O que a gente tinha que colocar aqui? Nem lembro o que a gente tinha que colocar aqui, cara Na moral, não Ah, isso aqui, ó Será? Não Qual era a parada que tinha que botar aqui? Deixa eu ver aqui Água 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 já tem Carvão Cerveja Ah, depois a gente vê essa parada aí, galera Depois a gente vê essa parada aí Deixa a parada aqui Ah, acho que é porque nós completamos o coisa, cara Vamos ver aqui, ó Tá pegando o que aí? Caraca, malandro Ó, ó Show de bola, hein, galera Show de bola Eu quero achar o Tom Vamos achar o Tom primeiro, galera Vamos achar o Tom Rapaz, o Tom sumiu, cara Antes da gente finalizar aqui Eu quero achar ele, mano Será que ele tá aqui, bêbado? Olha ele aqui Ha, ha, ha Moleque Show Show de bola Tá deitadinho ali Vamos agora aqui no No camarada aqui Beleza Missão concluída aí, ó Show Beleza Show de bola, cara, ó Pegue sua recompensa E volte amanhã Qual é a minha recompensa? Vambora, galera Uh 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 Que isso, malandro? Isso aqui Equipar? Dá pra agredir? Ah Porra, era pra tocar a música, né, galera Isso aqui Não dá pra pegar isso aqui? Deixa eu tirar esse violão aqui da mão Aqui, ó Ó Beleza 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 Vambora aqui, ó Vamos guardar a parada aqui na moto aqui Isso aí, galera Isso aí O vídeo de hoje Isso aí Curtinho É só o eventozinho aí Que nós pegamos aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Abração Fui 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 Fui